E nós precisamos construir pilares para o nosso sucesso financeiro. E esses pilares, eles não vão ser pautados apenas no conhecimento. Ser racional, na verdade, é a gente buscar a razoabilidade. As novas gerações, elas têm menor educação financeira que as gerações mais antigas. Ter conhecimento não é suficiente, mas também não tê-lo é como se eu não tivesse a base necessária para que eu tivesse um bom comportamento. As pessoas não sabem determinar o que é arriscado, o que não é, o que poderia me, entre aspas, levar à falência e o que não é. A pessoa não faz reserva de emergência porque a vida inteira, a família, tem essa atitude de que ter reserva de emergência significa não usufruir do presente. O que tu aprende com os teus pais vai determinar como que tu vai te comportar. O comportamento é eu agir na direção do que é. É mais complexo do que você imagina e envolve mais variáveis do que você imagina. Do que eu estou falando? Do sucesso financeiro. Provavelmente você já se sentiu até um tanto inadequado, inadequada, digamos assim, que você pensa nossa, eu já estudei sobre finanças, eu já fiz curso, algumas pessoas são até formadas e já estudaram realmente o tópico a fundo e mesmo assim tem aquela dificuldade, tem aquelas questões que, até aquelas frases que passam, não sei o que acontece comigo, mas parece que as coisas não andam e eu já sei um monte, mas parece que não muda. Por que isso acontece? Porque na maior parte das vezes o que você está olhando e o que você está buscando é simplesmente ter conhecimento técnico sobre finanças. É entender sobre investimentos, é entender sobre essas questões bem técnicas, né? E se você já está aqui no Mais Que Finanças há bastante tempo, você já percebeu que só ter conhecimento técnico não vai ser o suficiente para que você consiga ter o sucesso financeiro que você busca. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Eu decidi retomar o tema de alfabetização financeira, é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu estudei em boa parte da minha graduação, depois no meu mestrado eu também estudei alfabetização financeira, que está diretamente relacionada com este todo para a busca de sucesso financeiro, que não é só olhar para o conhecimento e é sobre isso que nós vamos falar. Já tem um episódio aqui falando sobre isso, mas é o episódio número 9, se não me engano, e como já temos aí quase dois anos, né, a gente precisa sempre estar se atualizando. O que temos hoje de novo sobre o assunto que é importante que a gente pare, fale e pense sobre isso novamente. E aí sempre quando a gente vai buscar o que tem de novo no assunto, nós precisamos ver quais são as meta-análises que foram desenvolvidas. O que é isso? Uma meta-análise vai pegar todos os estudos passados em relação àquele tema e vai mostrar, vai fazer um mapa de como que está a situação atual daquele tema. É meio que a gente diz assim, é o estado da arte daquele tema. E aí nós vamos compreender como estão os estudos e os conceitos, quais são os próximos passos, para que a gente consiga se apropriar desse conhecimento e ir criando esses pilares para que a gente tenha sucesso financeiro. Então o objetivo do episódio de hoje é que no final você saiba quais são, por exemplo, as técnicas de alfabetização que estão sendo adotadas, o que tem funcionado, o que não tem funcionado e o que você pode na prática implementar aí na sua vida, para que você aumente a sua alfabetização financeira e no final das contas aumente seu sucesso, seu bem-estar, que é o que todos nós queremos. Então esse é o tópico e o tema do episódio de hoje. O nosso episódio número 97. Então, episódio 97 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números. Nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Campara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas, há quase 100 episódios, estamos aqui trazendo conteúdo embasado cientificamente, com o objetivo que a gente consiga melhorar nossas decisões e, no final das contas, ser mais feliz, né? Alcançar o bem-estar, viver bem. É esse o objetivo aqui do podcast. Então, se você já é de casa, sente, pegue papel e caneta e vamos estudar. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Vamos mergulhar nesses entendimentos e buscar ter o nosso sucesso financeiro. Sem mais delongas, vamos começar pelo conceito de alfabetização financeira, que eu tratei, né? Lá no episódio, mas eu acho que é importante a gente reforçá-lo. Então, quando a gente fala de alfabetização financeira, nós temos que entender que este conceito de alfabetização, ele pressupõe muito mais do que conhecimento, como eu já mencionei. Então, qual é o pressuposto básico da alfabetização financeira? É que nós precisamos construir pilares para o nosso sucesso financeiro. E esses pilares, eles não vão ser pautados apenas no conhecimento. Por quê? Porque aquilo que tu acredita sobre dinheiro e a forma com que efetivamente tu te comporta, isso delimita se você vai ter ou não sucesso. Eu já dei um exemplo aqui no podcast, quando eu tratei sobre função executivas. E se ter uma boa função executiva, ela é suficiente para que a gente tome boas decisões financeiras. E os estudos mostram que não. E é exatamente por causa disso. Porque não basta tu ter uma cabeça em plena funcionamento, se tu não usar aquilo ali da forma adequada. É a mesma coisa que tu ter uma Ferrari, mas tu não sabe de dirigir. Ter conhecimento financeiro e não ter atitude e comportamento, é como tu ter uma Ferrari e não saber dirigir. Tu tem na tua mão o conceito necessário, mas você não tem a atitude e o comportamento que vão te levar ao sucesso. Portanto, é como se a sua Ferrari estivesse estacionada na sua garagem e você não conseguisse tirar daquela ali, né? É isso que acontece com o teu conhecimento. Se você tiver só o conhecimento, seu conhecimento está estacionado na sua garagem e você não está usando esse conhecimento de forma adequada. Então, você vai precisar ter atitude e você vai precisar ter comportamento adequado. O que é, então, né? E aí eu já vou explicar esses três tópicos, atitude, conhecimento e comportamento. Mas vamos ao conceito específico de alfabetização financeira. Então, a alfabetização financeira é você ter atitude, você ter conhecimento necessário, você ter um comportamento que realmente seja assertivo na direção dos teus objetivos, para que a partir dessas três coisas você consiga tomar decisões mais racionais e essas decisões mais racionais vão te levar a um maior conhecimento. Meu telefone vai cair, um momento. Erros de gravação. Você provavelmente vai ver, antes de eu arrumar, a imagem ir se lateralizando, lateralizando, e o telefone ia cair. Eu gravo no telefone, para quem não sabe. Eu gravo no iPhone, né? E isso é um paralelo completamente à parte. Assim como as pessoas acham que ter conhecimento é suficiente para ter sucesso financeiro e ficam só buscando por isso e esquecem os outros pilares, outras tantas acham que para fazer alguma coisa com qualidade precisa de uma... Ah, eu preciso do melhor estúdio, eu preciso da melhor câmera, eu preciso do melhor nisso, eu preciso do melhor aquilo. Quando, na verdade, isso são só mais desculpas para que a gente não faça o que precisa ser feito. Eu, desde o início do podcast Mais Que Finanças, utilizo o iPhone como câmera. E você pode ver que a imagem não é nada terrível. Então, dá para ser feito. No longo do tempo, eu fui melhorando. Óbvio, agora a gente está terminando aqui o estúdio, está terminando essas coisas. Isso vai melhorando. Mas eu, muito tempo, gravei no meu quarto em casa, no meu quarto não, no escritório em casa. Gravei um bom tempo sem microfone, depois eu comprei microfone, hoje nós temos microfone. Mas, assim, não precisa ser perfeito. Não precisa ser no melhor cenário. Não precisa ser, sabe? E isso serve para tudo na vida. Por vezes, a gente fica se atando para fazer algumas coisas, esperando o momento perfeito. Se você não começar, esse momento perfeito nunca vai chegar. E isso também funciona para a alfabetização financeira. Se você não começar a olhar para o teu comportamento financeiro, para as tuas atitudes, e entendendo como que tu lida com o seu dinheiro, você vai ficar nadando, nadando e não vai chegar a lugar nenhum. Então, voltando ao conceito, né? Paralelo feito, telefone ajustado, vamos voltar ao conceito. A alfabetização financeira, então, ela está vinculada com isso. Com nós termos essa atitude, conhecimento e comportamento. Ou seja, um nível de consciência adequado, que nos leve a tomar decisões mais racionais. E isso faça com que a gente atinja o nosso bem-estar financeiro. Mais uma vez, eu não estou aqui eliminando completamente a nossa racionalidade limitada, né? Quando a gente fala em decisões mais racionais, lembra que eu já fiz um episódio aqui falando sobre isso? Acho que faz uns dois, três episódios, não lembro exatamente. Mas eu falei que ser racional, na verdade, é a gente buscar a razoabilidade. E essa razoabilidade, sem atitude, conhecimento e comportamento, nós não vamos chegar. Então, você precisa ter isso para ter essa razoabilidade, para atingir o bem-estar financeiro, que é o fim da alfabetização. Por que que se estuda tanto a alfabetização financeira? Por que? Porque tendo a alfabetização financeira, você vai ter bem-estar financeiro. Ou seja, você vai ter segurança e liberdade. Mas para isso, você precisa construir essa base. E aí, essa base, vamos entender essa composição. O que é atitude, tá? E mais uma vez, então, a alfabetização são três pilares. Atitude, conhecimento e comportamento. O que é essa atitude? A atitude tá diretamente relacionada com as tuas crenças, com os teus sentimentos. Muitos vão dizer que, assim, no senso comum, diriam que a atitude é a tua mentalidade. Eu não gosto de usar esses termos, ah, mindset e tal, porque acho que foge um pouco do meu objetivo de ser fiel, inclusive as nomenclaturas mais técnicas. Então, eu não uso esses termos, mas se você quisesse fazer uma associação para melhor compreender o que é a atitude, nós poderíamos considerar que a atitude é a sua mentalidade. Ou seja, é o que você acredita sobre dinheiro, quais são as tuas relações em relação ao dinheiro e os teus sentimentos em relação a isso. Por que a atitude é importante quando se trata de sucesso financeiro e bem-estar? Porque, pensa só, ontem mesmo eu respondi uma caixinha de uma pessoa que me perguntou assim, a minha família toda, ela falou sobre escassez, mas eu acredito que o que ela queria falar era o seguinte, depois eu falei com ela no direct e ela me confirmou, que ela disse que a família dela tem uma crença, uma concepção de que, olha, querer uma vida diferente, querer uma vida mais confortável, querer ter sucesso financeiro, que isso é coisa de rico. Sabe aquelas frases que a gente várias vezes escuta? Ah, para de bobagem, isso é coisa de rico, o pobre não tem essa chance. E que ela foi tratada dessa forma a vida inteira e que agora ela está buscando ter uma melhor qualidade de vida, está buscando ter um melhor resultado profissional, está se desenvolvendo e que ela não tem apoio da família em relação a isso. E isso é exatamente sobre atitude, ou seja, sobre crenças, sobre, usando o termo, como eu mencionei, né, usando o termo mais coloquial, mentalidade. Esta família, ela não acredita, e aí a gente poderia introduzir o termo de auto-eficácia, essa família, ela não acredita que sejam capazes de mudar o contexto. Elas assumem como se aquele contexto fosse a verdade delas e elas não pudessem viver de uma forma mais confortável, mais segura, com mais liberdade. Então elas simplesmente olham para o mundo delas e percebem que aquilo ali é o possível. E aí elas não conseguem nem se movimentar para ter uma condição diferente. Porque aquela condição diferente é inalcançável para elas. Então a atitude está diretamente relacionada a isso. É o que eu acredito sobre dinheiro. Dentro desse conceito do que eu acredito sobre dinheiro, o que eu aprendi sobre dinheiro. E, sinceramente, este é o ponto mais desafiador. E este é o ponto que nós temos menores evidências de como tratar. Por quê? Porque quando nós somos crianças, todos os nossos aprendizados, eles vão sendo muito solidificados. Eles vão ficando muito arraigados na nossa cabeça. E mudar isso, principalmente na vida adulta, quando a gente se dá conta que talvez nós tenhamos crianças erróneas, e que não estão nos levando na direção daquilo que nós queremos, Mudar isso é um exercício muito desafiador. Que não é simplesmente passando dois, três dias numa imersão de final de semana que você vai conseguir mudar isso. É uma mudança gradual. É uma mudança em que você vai ampliando aquilo que você conhece, e neste ampliar aquilo que você conhece, você vai mudando a sua percepção sobre as coisas. E esta mudança de percepção, ela vai exigir estes novos aprendizados. Então, por que eu digo que essa é a fase mais difícil e é o ponto mais difícil? Porque, diferente do que mencionam por aí, de que uma fórmula mágica, mude seu mindset, desbloqueie... Como é que é? Desbloqueie, não. É tipo desbloqueie, né, os seus... Ai, eu perco os nomes que usam por aí. Desbloqueie os seus sabotadores. Então, essas coisas assim, não é de uma hora pra outra que se muda, sabe? E não é assim, eu vou fazer um testezinho, eu vou fazer um não sei o que, e eu vou conseguir mudar. Então, perceber o que você acredita sobre dinheiro, o que você aprendeu sobre dinheiro, tudo isso é muito importante. Porque aqui é o nosso maior gargalo. Depois, no final, a gente vai adentrar um pouco mais sobre estratégias pra mudar isso, mas eu já antecipo que o maior gargalo pra que a gente consiga ter sucesso financeiro está na nossa atitude. Não está no nosso conhecimento e não está no nosso comportamento. Está na nossa atitude, porque a atitude é sim aquele aspecto que nós temos uma maior dificuldade de intervenção de forma eficaz, que realmente faça uma alteração consistente e que dure ao longo do tempo. Mas depois de feito também não volta mais, é aquela coisa, depois de visto não desvê, né? Então, é a mais desafiadora, mas também é aquela que a gente, depois de conseguir fazer essas mudanças, facilita muito. Enfim, a atitude é o nosso primeiro pilar. Conhecimento é o nosso segundo pilar. E conhecimento está diretamente ligado com técnica financeira. Dentro do aspecto de conhecimento, o maior nome que nós temos no mundo se chama Ana Maria Luzardi. A Ana Maria Luzardi estuda o tópico desde o início de 2020 e ela hoje tem uma instituição, é nos Estados Unidos a instituição, se não me engano, é em Stanford, a universidade em que ela trabalha. E ela tem essa instituição e ela fundou ela desde 2017. E dentro dessa instituição, ela vai mapeando ao longo dos anos o índice de conhecimento financeiro das pessoas. Então, ela tem toda a evolução desde 2017 até 2024. Já saiu um novo relatório agora em julho de 2024 sobre o nível de conhecimento financeiro. E aí, obviamente, nos americanos, porque é onde ela pesquisa. Mas ela já tem também pesquisas mundiais relacionadas ao tempo. Então, se você se interessar em saber mais sobre educação financeira, conhecimento financeiro, pode buscar o nome aí Ana Maria Luzardi. Ela é uma italiana, mas já vive nos Estados Unidos há bastante tempo. E é o nome mais relevante que nós temos nesse meio. E aí, ela desenvolvendo essa análise sobre esse pilar, que é o pilar de conhecimento, o que ela tem nos mostrado? Que nós não estamos evoluindo. Então, se nós pegarmos... Deixa eu até pegar os dados aqui. Se nós pegarmos 2017, o nível, o indicador, ele estava em 49% nos Estados Unidos. E agora em 2024 está 48%, ou seja, está mais baixo do que em 2017. De 2017 a 2020 a gente tem um pequeno aumento. E de 2020 para 2024 nós temos uma pequena redução. Ele chegou ao patamar de 52% e agora está 48%. Então, 2020 foi o pico de 52%. Talvez a pandemia tenha influenciado nessa redução mais uma vez, mas a gente não consegue determinar qual é o fator específico que levou a essa redução. Mas o que tem a verdade é que a gente não consegue aumentar, né? Não tem aumentado. E aí, alguns aspectos importantes em relação a isso. Os homens seguem tendo maior conhecimento que as mulheres. Isso muito culturalmente. E um tópico preocupante é as novas gerações, elas têm menor educação financeira que as gerações mais antigas. Óbvio que isso pode estar relacionado com o fato de que nós temos uma maior complexidade hoje em dia do que existiam há 30, 40 anos atrás. Nós não tínhamos essa quantidade de produtos financeiros como nós temos hoje, mas a gente percebe que há uma redução. Só para você ter uma ideia, a geração Z, que é a última geração, o nível de alfabetização de educação financeira, né? Ela mede conhecimento, está em 37%. E a geração X ou as anteriores, elas estão ali em volta de 50%. Então, de 37% para 50% é uma redução bem considerada, né? E aí a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, porque pode ser que nossos jovens estejam ficando cada vez piores e nós precisamos nos preocupar com isso e chamar atenção para isso. Por que eu preciso chamar atenção para isso? Porque não ter conhecimento prejudica todos os outros pilares. Porque ter conhecimento não é suficiente, mas também não tê-lo é como se eu não tivesse a base necessária para que eu tivesse um bom comportamento. Então, pensa só, é como se a atitude e o conhecimento fossem a base para que eu conseguisse ter um bom comportamento. Se eu não tenho conhecimento, eu não tenho bom comportamento. Se eu não tenho bom comportamento, eu não tenho bem-estar. Portanto, eu preciso ter conhecimento para que tenha esse alicerce firme para me direcionar. E o que a gente tem percebido é que os jovens estão tendo menos. E isso é preocupante. Então, se você tem filhos ou se você é jovem, não se acomode. Não se acomode porque isso pode prejudicar a tua vida e a vida das pessoas que você ama. Não se acomode em aceitar e não entender sobre dinheiro. Não se acomode em não fazer seu orçamento. Porque se você seguir achando que isso é o normal e achando que isso é o que todo mundo vive e que não tem como mudar, você vai colher coisas ruins lá na frente. E você não vai conseguir construir o seu bem-estar financeiro. Então, não se acomode. Outros dados interessantes é o que as pessoas sabem e o que as pessoas não sabem. E o ponto que há maior dificuldade quando o assunto é conhecimento, segundo a Luzardi e esse relatório, está diretamente ligado com aspectos de risco, aspectos de segurança, então, seguros e essas questões, e aspectos relacionados a investimento. Eu chamo a atenção para um ponto muito relevante aqui. De todos esses, o pior é risco. As pessoas não sabem determinar o que é arriscado, o que não é, o que poderia me, entre aspas, levar à falência e o que não é. Por que eu chamo a atenção para esse tópico? Porque tem saído informações, e eu vou fazer um episódio aqui específico sobre isso, mas tem saído informações sobre o crescente número de pessoas envolvidas com jogos. Essas coisas de jogo do tigrinho, eu nem conheço os jogos que tem por aí, mas essas questões de apostas esportivas. E quando nós percebemos que as pessoas entendem muito pouco sobre risco, isso pode estar levando a um aumento do envolvimento nesse tipo de jogo. Porque as pessoas não conseguem perceber o risco que elas estão correndo ali. Elas não conseguem perceber que aquilo é muito mais do que entretenimento. Que aquilo ali realmente está, primeiro, correndo o dinheiro delas, e segundo, corroendo o cérebro delas. Porque gera uma manipulação dopaminérgica a ponto de que essa pessoa começa só de brincadeira e daqui a pouco ela não consegue sair mais. E uma das justificativas pode ser justamente o fato de que essas pessoas conhecem pouco sobre os riscos que elas estão envolvendo. Então, isso é bastante pertinente nós termos essa preocupação, porque se nós não tivermos essa preocupação, nós vamos ir nutrindo essa falta desse conhecimento. E ao nutrir essa falta de conhecimento, nós também podemos aumentar o envolvimento em comportamentos disfuncionais. Então, não caia nessas ciladas. Eu vou fazer um podcast só sobre isso, mas quando a gente entende que não saber sobre risco pode influenciar nisso, a gente tem que olhar e dizer assim, opa, peraí, deixa eu entender maior os riscos que eu estou me colocando ao me expor nessa tipo de coisa. E aí você vai lá e se envolve num conhecimento maior a esse respeito. Por outro lado, os conceitos que as pessoas mais conhecem é sobre dívidas, sobre economia e sobre consumo. Aí, mais conhecem. A pontuação é 50%. Então, também 59% sobre dívidas, 55% sobre economia, sobre guardar, poupar, e 49% sobre consumo. Então, sabem mais do que sobre risco, que risco é 35%, mas também não é um, né? Uau! Eu sei mais, mas não significa que eu sei o suficiente para eu ter um bom comportamento. Então, esses são os dados que nós temos hoje sobre conhecimento financeiro. São dados bem alarmantes. A população realmente não sabe sobre dinheiro, não sabe sobre inflação, não sabe sobre taxa de juros, não sabe sobre risco. E nós precisamos construir este nível de conhecimento para que a gente tenha um bom comportamento. E aí a gente vai para o terceiro pilar, que é o comportamento. O que é efetivamente o comportamento? O comportamento é eu agir na direção do que é certo para a construção do meu bem-estar. Então, o que é um comportamento adequado? É eu entender que eu não posso gastar tudo que eu ganho. É eu entender que parte do que eu ganho tem que ser economizado. É entender que eu tenho que ter uma reserva de emergência antes de começar a investir numa carteira extremamente diversificada. É entender que nessa carteira extremamente diversificada, eu preciso priorizar o longo prazo. E esses comportamentos que vão fazer com que você siga, por exemplo, um orçamento, que vão fazer com que você se proteja de tentações, esses comportamentos é o que vão te levar ao sucesso. Só que sem o pilar da atitude e sem o pilar do conhecimento, você não consegue se comportar de forma adequada. Por quê? Aí vamos voltar naquele exemplo que eu dei da pessoa que me mandou na caixinha dizendo que a família dela fica dizendo essas frases, né? Hora ficar querendo ter sucesso financeiro? Rico, isso é coisa de rico, né? Pobre não pode ter isso. Isso vai afetar o comportamento dela. Por que vai afetar o comportamento dela? Porque ao acreditar nisso, ela não vai começar. Ela não vai fazer um orçamento. Ela não vai buscar se aprender. Por que eu vou fazer uma coisa que eu sei que já não vai dar certo? Então, o fato de eu achar que não vai dar certo, que é uma crença, ou seja, uma atitude, já faz com que eu iniba o comportamento adequado. A minha mãe sempre dá um exemplo, eu já dei esse exemplo aqui também, sobre isso, né? Que tem uma fábula, não é uma fábula, uma lenda, não sei se poderia chamar de lenda, mas que fala em que as pessoas, sempre, que a família, né? Sempre que ia fazer um peixe assado, cortava a cabeça e o rabo. E não se sabia por que elas cortavam a cabeça e o rabo do peixe. E aí foram, um dado dia, um pergunto, por que que tu corta a cabeça do peixe e o rabo? Ah, porque todo mundo faz assim. Aí eles foram indo de gerações em gerações até cair na avó e dizer assim, ah, por que que a gente faz isso? E aí a avó, bisavó, disse assim, ah, porque quando eu fazia, a minha forma era muito pequena e não cabia o peixe inteiro. Então, eu cortava. E aí percebe que isso foi passando de geração em geração, mas não tem nenhum motivo real pra aquilo ser feito. É só uma atitude. Ou seja, é aquilo que as pessoas foram nutrindo em termos de crença, é certo fazer o peixe com a cabeça cortada e com o rabo cortado. Então, eu acredito naquilo, aquilo se torna uma crença e eu ajo daquela forma. Aço o peixe daquilo. Só que aquilo não é a forma adequada a ser feita. Se a gente for olhar pro aspecto financeiro, vamos pegar um exemplo relacionado a uma família que nunca investiu, que nunca fez reserva de emergência. Então, a atitude da família diante de reserva de emergência é isso é perder a oportunidade de desfrutar o momento do agora. porque qual motivo eu vou ter dinheiro investido sem me render muito e ficar abrindo mão de ter uma vida boa hoje? De ir num restaurante que eu quero, de comprar roupa que eu quero. Isso aí é a maior balela. Pode ser que uma família tenha essa percepção, tenha essa crença. E essa crença vai fazer o que no comportamento dela? Vai fazer com que ela não tenha reserva de emergência. Que ela gaste todo o dinheiro que ela ganha e ela não constrói essa segurança. E ao não construir essa segurança, ela se coloca em fragilidade. Ela se coloca em vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade leva a escassez financeira. Escassez financeira leva a menor capacidade cognitiva. Menor capacidade cognitiva leva a piores decisões. Piores decisões levam a uma vida pior. Percebe como o ciclo vai se construindo? Que uma coisa vai puxando na outra? Então, a gente tem que ter um olhar mais holístico e holístico que eu digo não é no sentido holístico subjetivo. É no sentido geral. É no sentido sistêmico. Assim, sabe? É num olhar de um todo. Eu preciso ter este olhar de um todo. Porque aí eu entendo por que eu me comporto de forma errada. Então, neste caso, a pessoa não faz reserva de emergência porque a vida inteira a família tem essa atitude de que ter reserva de emergência significa não usufruir do presente. E aí ela prefere usufruir do presente e aí ela se coloca em instabilidade e todos esses problemas que eu mencionei. Então, a gente precisa ter atitudes corretas, ter o conhecimento necessário, ou seja, onde eu vou colocar reserva de emergência, por exemplo, para que eu me comporte da forma certa. E aí a gente consegue realmente solidificar o que é a base para eu ter sucesso financeiro. Sem que nós estejamos com esses três pilares bem sólidos, nós não conseguimos chegar lá. Então, a partir deste entendimento, a partir destes pilares, a gente tem que ir olhar e aí a gente já partindo para o que determina ter a alfabetização financeira e quais as consequências dela. nós temos que olhar para essas metas análises que eu mencionei no início. E aí tem uma meta análise muito interessante que tem um quadro, resumo, sobre o que causa a alfabetização financeira, maior ou menor, e quais são as consequências dela. E aí tem um diagrama muito interessante que nos diz assim, subdividir em alguns fatores. Primeiro, fatores pessoais que podem estar relacionados tanto a características socioeconômicas, idade, renda, a educação, estado civil, quanto aspectos como cultura e esses aspectos que são mais abrangentes do que não simplesmente características pessoais. Dentre as características pessoais, como eu já mencionei, é unânime as mulheres terem menor alfabetização financeira. a idade normalmente onde tem-se o pico da alfabetização financeira é justamente na meia-idade, 35, 50 anos, ali, tipo, na meia-idade os mais jovens tem menos, o mais velho tem menos. Então, aquela meia-idade ali é onde eu tenho aquele pico. E as gerações, como eu já mencionei, então, isso afeta, né, eu ter maior ou menor conhecimento. fatores pessoais como perfil de autocontrole, como questões relacionadas à responsabilidade, todos esses aspectos que são inerentes à atitude mesmo, quase, sabe, a quais são as minhas características. E isso vai determinar se eu vou ter uma maior ou menor alfabetização financeira. E aí, a gente vai moldando isso. A influência parental também determina muito o que é isso. Sociabilidade financeira, eu já fiz, sociabilidade não, socialização financeira, eu já fiz um episódio específico sobre socialização financeira aqui, que nada mais é do que o que tu aprende com os teus pais. E isso tem muito a ver com tudo que eu já mencionei. O que tu aprende com os teus pais vai determinar onde tu vai, como que tu vai te comportar. Então, esse é um fator bem importante que vai determinar se tu vai ter mais ou menos alfabetização financeira. Questões relacionadas à saúde, questões, porque pessoas que têm muitos problemas, elas vão ter necessariamente menor alfabetização financeira. Então, tu pega pessoas que têm algum tipo de transtorno, elas vão ter menor alfabetização financeira. Status, eu já mencionei. Ocupação, então, dependendo da ocupação, elas vão ter maior ou menor alfabetização. E vários outros aspectos. Por que que tu simplesmente trazendo, assim, esse monte de dados para mostrar que alfabetização financeira é uma construção de um todo de vida que vai envolver desde cultura, que eu ainda não tinha mencionado, eu acho, desde cultura, que é o macro onde tu vive, as tuas especificidades da tua casa, o teu gênero, tua renda, tudo isso vai determinar se tu vai ter mais ou menos alfabetização. Só que o que é importante a gente entender é que isso não faz com que nós estejamos impedidos de construir alfabetização financeira se nós não temos as características ditas como as de maior alfabetização. Em outras palavras, eu sou mulher e a mulher, a grosso modo, é tida como uma pessoa com menor nível de alfabetização. Só que eu, ao longo da minha vida, me dediquei a esse tópico e provavelmente eu tenho, em média, mais alfabetização financeira que a maior parte dos homens. É isso que é importante que a gente perceba, sabe? Por vezes, nós olhamos esses estereotipos e a gente se encaixa dentro de um estereotipo e a gente aceita que é isso. E aí nós assumimos aquilo como verdade. E ao assumir aquilo como verdade, pronto. Então, se mulher tem menos alfabetização, eu vou ter menos mesmo e é isso mesmo. Ah, se mulher tem menor espaço no mercado de trabalho, então eu vou ter menor espaço no mercado de trabalho e é isso mesmo. Não! Nosso cérebro, ele é plástico, ele tem a capacidade de incorporar novos aprendizados e desenvolver novo comportamento. Só que isso, nós precisamos empregar em esforço para que a gente consiga ter esses resultados diferentes. Não basta simplesmente eu olhar e aceitar. Eu tenho que agir de forma diferente. Eu, sinceramente, assim, eu sei que existe, né, eu não sou uma pessoa alienada nesse sentido, de algumas dificuldades no mercado de trabalho para a mulher. Mas eu, Jéssica, nunca passei por nenhum tipo de dificuldade nesse sentido. por quê? Porque eu não fico me encaixando no meio e achando que isso vai fazer com que eu tenha maiores dificuldades. Eu simplesmente olho para isso como um dado e ajo para que eu tenha um resultado diferente. Mas se eu aceitasse isso como verdade absoluta, eu nem agiria. É esse o ponto, sabe? Então, vamos tentar tirando essas caixas que a gente mesmo vai se colocando porque isso vai nos aprisionando. Então, a alfabetização financeira ela tem essas caixas, mas isso não determina que você tenha que ficar dentro dessa caixa. Sai dentro dessa caixa. E sair dentro dessa caixa significa conhecer aquilo que você ainda não conhece. É a velha frase do Kahneman que eu já falei mil vezes. Você precisa saber mais o que você sabe. Tudo que você vê é o que há. Então, você precisa ver mais. E esse é o exercício. Então, tudo isso vai constituindo o teu maior ou menor nível de alfabetização. Depois eu vou falar como que a gente pode melhorar, né? Já que esses são os aspectos que vão fazer. Então, só resumindo, vai ser a cultura, vai ser os teus aspectos pessoais, vai ser aquilo que tu aprendeu com a tua família, vai ser o contexto que tu vive, vai ser as tuas características de autocontrole, as tuas características relacionadas à tua capacidade de responsabilidade, autoresponsabilidade. tudo isso vai te dar maior ou menor alfabetização financeira. Qual a consequência da alfabetização? A consequência final da alfabetização é bem-estar. Isso é unânimo em todas as pesquisas. Todas as pessoas que conseguem nutrir melhor atitude, maior conhecimento e melhor comportamento, vão ter melhor bem-estar financeiro. O que é ter melhor bem-estar financeiro? É ter mais segurança e ter mais liberdade. Ou seja, é viver melhor. Então isso é unânimo. Mas indo assim a aspectos um pouco mais detalhados, aspectos mais específicos, ter maior alfabetização vai fazer com que tu tenha maior inclusão financeira, ou seja, maior acesso a produtos financeiros, a banco, e não só do ponto de vista de crédito, que espero que tu não queira ter mais acesso a crédito, mas no sentido de ter essa maior facilidade de interação com questões relacionadas a produto financeiro, a softwares financeiros, a bancos, enfim, a corretoras, todo esse relacionamento. Ter essa maior inclusão financeira. Ter melhores decisões relacionadas a risco, relacionado a planejamento, então tu vai te tornar menos imediatista, tu vai entender o longo prazo e com isso tu vai entender que precisa investir, que precisa esperar, que precisa planejar, então você vai ter mais consistência nesses aspectos e isso vai gerar um melhor resultado, você vai ter melhor poupança, você vai utilizar melhor o cartão de crédito, então não vai ficar usando de forma inadequada, parcelando absolutamente tudo, você vai ter menores custos de crédito, melhor gestão de risco e inclusive maior produtividade. A Lusardi tem uma pesquisa muito interessante a respeito disso que ela avalia o quanto as pessoas gastam de tempo com assuntos financeiros no trabalho e nas suas vidas. E o dado de 2023 é o seguinte, as pessoas gastam em média ou com preocupação com as finanças ou com gestão efetivamente desses aspectos ligados ao dinheiro, pagamento de conta, cuidado do fluxo de caixa, essas coisas operacional, em média oito horas por semana. Sendo que dessas oito horas por semana, quatro horas é no trabalho. Isso é o dado que ela disponibilizou agora em 2023. E aí ela menciona, percebe que o custo, eu derrubei o meu sapato no chão, fez um barulho provavelmente aí no microfone. E aí ela menciona que o custo disso para a empresa é muito alto, porque seria muito mais barato que as empresas elas dessem educação financeira, tanto do ponto de vista de conhecimento mesmo, quanto melhorassem a atitude e o comportamento das pessoas que trabalham ali, do que elas ficassem sem nem saber, gastando essas quatro horas de produtividade no trabalho. E aí ela consegue chegar a esse dado e é muito interessante a gente perceber que não ter alfabetização financeira além de fazer com que eu acabe vivendo pior, não tendo bem-estar, eu também vou ser menos produtivo. E se eu for menos produtivo, eu vou ascender menos na minha carreira. E se eu ascender menos na minha carreira, eu vou ter menor renda. E se eu tiver menor renda, eu também vou ter menor bem-estar. então as coisas elas vão se interligando. É por isso que você deve preocupar-se com a sua alfabetização financeira. Preocupe-se em entender quais são as tuas crenças, as tuas atitudes. Preocupe-se em conhecer mais sobre dinheiro. Preocupe-se em comportar-se de forma adequada, porque isso vai te garantir uma vida melhor. A Luzardi, numa entrevista, ela menciona que ela gostaria que todo mundo percebesse que o investimento de tempo e de esforço para ter alfabetização financeira, que todo mundo percebesse o benefício que isso tem. e o quanto seria importante também ter maiores inserções dessas discussões no dia a dia das escolas, no dia a dia, porque se isso fosse feito, a gente teria um melhor resultado e todo mundo viveria bem. Tem pesquisas, por exemplo, que mostram que o simples fato de uma nação, de um país, ter maior alfabetização financeira, faz com que o PIB do país seja maior. Então, a sociedade como um todo vive melhor. Ela menciona como analogia o fato de que imagina se nós não tivéssemos escola e não fossem obrigados a estudar nas escolas. Será que o nível de alfabetização, saber ler e escrever não seria muito menor? O que que seriam das crianças se elas não fossem para a escola aprender sobre como escrever, como ler, enfim? Será que nós teríamos um número de pessoas que sabem isso, sabem ler e escrever o número que nós temos? Provavelmente não. E aí, quando a gente olha para alfabetização financeira, é a mesma coisa. Se não houverem incentivos também, né, maiores para que as pessoas tenham esse maior conhecimento, essa melhor atitude, melhor comportamento, talvez a gente distancie ainda mais esse aumento de bem-estar. e obviamente a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar o nosso dia-a-dia. E se você conseguir fazer isso com a sua vida e na sua casa, a gente já está dando um passo. Eu aqui no podcast já estou dando um passo, que é fazendo com que esse tipo de conteúdo se torne acessível para o maior número de pessoas. Um conteúdo de valor, um conteúdo substancial. Então, esses movimentos, eles já vão tendo o seu impacto, mas a gente precisa mais para que a gente tenha realmente uma nação alfabetizada financeiramente. E aí, por vezes, a gente precisa desses empurrãozinhos que estão diretamente ligados com a teoria do Nutt, da arquitetura de escolha do Richard Thaler. E aí, eu quero fazer um paralelo de uma explicação conceitual importante. existe uma diferenciação entre o que é alfabetização financeira e finanças pessoais e o que é finanças comportamentais e economia comportamental. A economia comportamental, ela deve ser uma ferramenta para que a gente tenha as finanças pessoais melhores. Mas ela, por si só, não é suficiente. Porque a economia comportamental e as finanças comportamentais, elas vão estar entendendo e buscando ferramentas para melhorar a tomada de decisão. Então, como o ser humano toma decisões e como que nós podemos melhorar. Só que sem que eu tenha atitude, conhecimento e comportamento adequado, não adianta eu ficar lá estudando quais são os meus erros cognitivos, quais são os meus vieses e quais são as estratégias de Nutt que eu preciso colocar para conseguir melhorar isso. Então, eu preciso juntar essas duas coisas. Pode perceber, talvez você pense assim, nossa, a Jéssica nem fala tanto de vieses. É por isso. Porque não adianta eu ficar só olhando os erros, entendeu? Eu preciso dar um embasamento para tomar a melhor decisão. E esse embasamento está na alfabetização. Ter alfabetização é um dos pilares para que eu cometa menos erros. Por isso que a alfabetização financeira, no início eu falei o conceito, que é dar mais racionalidade. E esta racionalidade, mais uma vez, não está ligado com eu ser completamente racional, 100% racional. Mas eu ter razoabilidade no meu processo de tomada de decisão. E esta razoabilidade, ela vai permitir com que eu erre menos e aí eu tenha sucesso financeiro. Então, só essa distinção que eu acho que é importante a gente mencionar. E dentro dessa construção do que é, antecedentes e consequentes da alfabetização, a OCDE, ela inclusive tem uma frase, que é uma organização mundial, econômica, ela tem uma frase que ela disse que a alfabetização financeira é a primeira linha de defesa para problemas como o COVID. Por que ela disse isso? Porque tu pega as pessoas que tinham uma estrutura financeira coerente quando veio a pandemia. Tinham reserva de emergência, tinham seus investimentos de longo prazo. Qual foi o efeito psicológico do COVID na vida dessas pessoas? Então, assim, aquelas pessoas que já tinham uma estrutura financeira adequada, elas sofreram muito menos. Por isso que a OCDE traz essa frase. Investir em aumentar a alfabetização financeira é a primeira linha de defesa para fatores como a pandemia. Porque é protetivo cuidar do dinheiro é protetivo para a sua saúde mental e para o seu bem-estar. E para isso você precisa ter uma boa atitude, um bom conhecimento e um bom comportamento. Mas aí a gente entra nos finalmentes. Como então nutrir esta alfabetização financeira? E aí tem muitos e muitas estratégias que já vêm sendo desenvolvidas. Todos os países, inclusive o Brasil, vêm investindo em estratégias para aumentar a educação financeira. Só que o que eu percebo assim? As estratégias elas ainda estão muito, muito, muito focadas em educação financeira. E não que a educação não seja importante. Inclusive a Luzard fez uma revisão sistemática e compilou dados, deixa eu até pegar a informação bem certinho aqui, ela compilou dados de 76 experimentos e experimentos randomizados, então aleatórios com uma metodologia bem robusta, o que contemplou aí 160 mil indivíduos em 33 países. Qual foi o objetivo dela com este compilado de dados? Ela compilou todos esses dados para entender se estratégias de educação financeira, cursos, imersões, essas coisas, elas realmente melhoravam o comportamento. E aí ela juntou esses 76 estudos em 33 países com 160 mil indivíduos. E ela provou que sim, que dar educação financeira melhora comportamento. Principalmente do ponto de vista de economia, então eu fazer poupança, fazer orçamento, então isso realmente melhora o conhecimento, o comportamento. Ter mais conhecimento melhora comportamento. Portanto, você não pode deixar de buscar informações, você precisa buscar informações. E cursos, cursos online, por exemplo, eles sim têm um impacto importante para aumentar esse conhecimento. Tem inclusive um outro experimento que eles testam, se eu simplesmente jogar a pessoa a tomar decisões no mercado de investimentos. e se eu dar um curso para ela, o que aumenta mais a minha educação financeira? E foi, o estudo provou que o curso aumenta mais. Simplesmente largar as pessoas para tomar decisões sem nenhuma base, sem nenhum embasamento, e isso vai fazer com que elas tomem decisões ruins. Então eu preciso dar este embasamento. Só que o efeito, o tamanho do efeito não é tão grande. E aí vem a minha crítica. Por que o tamanho do efeito não é tão grande? Simplesmente dar cursos de educação financeira melhora o meu comportamento, mas não tanto quanto nós gostaríamos. Então você fazer curso simplesmente de educação financeira, de conhecimento financeiro, não vai ser suficiente para que você alcance o seu sucesso. Por quê? Porque, mais uma vez, os estudos da Luzardi também, eles focam em educação, conhecimento, técnico. Eles esquecem da atitude. A atitude ela é pouquíssimo investigado, pouquíssimo investigado. E essa é a minha maior crítica à alfabetização financeira. O pilar da atitude ele é negligenciado até hoje. Tem um estudo que foi feito pelo Klontz, eu já indiquei várias vezes aqui o livro A Mente Acima do Dinheiro, né? E eles fazem algumas pesquisas em relação a estratégias de intervenção para aumentar a alfabetização financeira. E a estratégia de intervenção deles, eu acho que é mais efetiva, só que daí a gente tem um problema. Nós não temos tantos estudos com robustez metodológica suficiente para a gente bater o martelo de que isso realmente é o caminho a ser seguido. Porque, por exemplo, o estudo que eles fizeram tem 33 participantes e não é um estudo aleatório que faz comparação entre grupo de controle e grupo exploratório, né? que é aquele grupo que eu vou fazer a intervenção. Então, a gente tem algumas fragilidades metodológicas que fazem com que a gente não consiga bater esse martelo. Mas os dados iniciais já são bem interessantes. O que eles têm mostrado? Fazer intervenções, por exemplo, de imersões, e a que eles fazem é de seis dias, e introduzir não só conhecimento, mas fazer com que as pessoas reflitam sobre as suas crenças, que escrevam sobre aquilo que elas aprenderam, sobre dinheiro, que meditem, ou seja, façam meditações, que consigam ter um foco atencional, mais no aqui, no agora, a atenção plena, que tudo isso pode melhorar a atitude. E aí, eles medem a atitude antes da imersão, no final da imersão e três meses depois. E eles comprovam que há uma melhora significativa na atitude quando nessas intervenções a gente explora ferramentas que vão além do simples conhecimento, que vão incorporar essas questões de valores pessoais. O que é importante para você? Liberdade? Segurança? O que importa para você? E do que importa para você? O que importa para você vai levar para onde você quer? Por exemplo, eu tenho uma necessidade de segurança muito grande. Eu tenho medo de dar o primeiro passo. Bom, mas eu quero ter um sucesso financeiro. Então, eu vou ter que sair um pouco da minha zona de conforto. Para isso, eu vou ter que enfrentar o medo. Entender o que me causa medo. Ter essa reflexão do que me causa medo é real ou é uma construção passada daquilo que eu aprendi na minha infância e que eu estou trazendo aquilo, aquele contexto para o meu momento atual. E isso está me influenciando de forma direta, mas não real. No sentido de que não é o real do meu dia a dia, mas está me influenciando. Então, como que eu posso olhar para o real e não para o ilusório da construção que eu tive de aprendizado passado? Então, manipular essas perspectivas parece ser uma estratégia que poderia aumentar a alfabetização financeira. Dentro disso, o que você pode fazer do ponto de vista prático? É você mergulhar no entendimento do que importa para você, quais são as suas prioridades. É você começar a desenhar um mapa, o que eu aprendi sobre dinheiro, o que o meu pai e minha mãe me ensinaram, o que está repercutindo nas minhas atitudes. É buscar ferramentas para mensurar isso, que tu olhando, será que para você é importante poupar ou não? O que você aprendeu sobre poupança? Se a tua atitude sobre poupança é, como eu mencionei, a pessoa acha que poupar é abrir mão de usufruir da vida. Bom, se você tem essa atitude, essa percepção em relação à poupança, é provável que você não poupe. Então, entenda essas percepções e aí, nessa imersão que eles faziam, eles incentivavam as pessoas a ir escrevendo sobre isso e aí, reconstituindo, digamos assim, esses parâmetros e aí, isso ia melhorando. Então, isso é uma crítica que eu faço, longe de mim, né? Querer fazer uma crítica à Luzardi, que é gigante e eu tenho maior respeito, mas eu acho que nesse aspecto deixa eu desejar um pouquinho, sabe? De não investir tanto em olhar para crenças, para pensamentos, para sentimentos e deixar isso um pouco de lado, porque isso também é indispensável para que a gente consiga construir um bom comportamento e isso tem sido negligenciado nos estudos e nas intervenções. Outras intervenções que têm sido feitas são com e se mostram efetivas, mas ainda também não é com efeito gigantesco, a gente ainda tem que avançar muito, sabe que do ponto de vista de análise de comportamento e conseguir identificar o que realmente é eficaz para melhorar a decisão financeira, a gente ainda está muito aquém, porque quando a gente pega estudos de psicologia, por exemplo, a gente já consegue ter lá muitos estudos com uma metodologia robusta para avaliar qual é a técnica psicológica que tem uma melhor intervenção, ou colocar a TCC que é a teoria cognitiva, por exemplo, para depressão, qual é a técnica mais eficaz? É a TCC? É a ACT? É a teoria de processos? Já tem hoje, não, a TCC clássica é o que é melhor para isso, então, nós ainda pecamos em finanças comportamentais, em finanças pessoais, a gente ainda peca em ter estudos muito robustos, robustos, que vão nos delimitar qual é realmente o tratamento mais eficaz. A gente ainda está engatinhando em relação a isso, mas essas meta-análises, elas já não vão nos dando uma direção, mas a gente ainda peca nisso. E aí, por que eu estou dizendo que a gente ainda peca nisso? Porque tem alguns estudos já mostrando que intervenções mais simples podem ser boas estratégias. Como assim intervenção mais simples? que ao invés de tu fazer um curso de não sei quantas horas em que o professor vai estar lá na frente, ah, o que é inflação? O que é taxa de juros? O que é não sei o que? Tipo, essa coisa maçante assim, sabe, de pontuar conceito por conceito, que uma forma de ter uma intervenção mais eficaz é primeiro, entendendo a tua real necessidade, qual o teu problema? O que que tu está precisando? Então, ter esse olhar que é um olhar individual, mas também cultural, então entender naquele meio, naquele contexto, naquele ecossistema ali, o que que faria sentido ter da intervenção pra aquela população? Por isso que eu digo tão importante, não queira se encaixar em fórmulas mágicas, que elas não funcionam pra todo mundo, nem existe fórmula mágica, né? Mas assim, às vezes as pessoas querem se colocar dentro de umas caixinhas, não, a gente tem que olhar a nossa individualidade, porque é o que funciona pra nós. E aí o que eles têm dito é isso, assim, se a gente consegue entender as necessidades reais de um determinado grupo e destinar a intervenção pra aquilo, isso é muito bom, por exemplo, pode ser que um grupo tenha uma dificuldade de autocontrole muito grande. Qual a intervenção que eu vou colocar? Bom, eu vou explicar com experiências. Esse é o ponto que eles estão chamando a atenção pra agora. Realizar intervenções experienciais e não intervenções que sejam simplesmente conceituais. É fazer com que as pessoas coloquem a mão na massa, mas não só colocar a mão na massa como o outro experimento que eu mencionei, que era largar sozinha, mas é contrapor esses dois pontos. Trazer os conceitos e fazer a aplicação. Trazer o conceito e fazer a aplicação. Trazer o conceito e fazer a aplicação. Um exemplo que eu faço na minha mentoria. Eu trago o conceito de autocontrole, eu mostro que nós temos uma limitação cognitiva de autocontrole e depois de mostrar isso, eu trago a ação. Analisar o ambiente, construir estratégias que não te coloquem diante das tentações e aí a gente vai modulando conhecimento com a ação necessária para ter um melhor comportamento. Então, percebe que eu estou envolvendo aqui técnica de finanças comportamentais, que é manipulação de ambiente, por exemplo, aliado com finanças pessoais, que é o conceito da autoconhecimento. então, parece que fazer isso vai melhorar a minha decisão e vai me levar a melhor bem-estar. Do ponto de vista prático, o que você pode fazer na sua vida? É aquelas questões que eu já mencionei em relação à atitude e sempre que você for estudar coisas sobre finanças, não fique só no botar a bunda na cadeira e estudar, mas construa estratégias que você consiga aplicar aquele conceito. Então, por exemplo, você está estudando sobre a importância de ter reserva de emergência. Ok, vai lá, constrói o teu planejamento para que tu comece a construir a tua reserva de emergência e implemente. Porque daí você vai estar tendo um reforço positivo para manter aquele comportamento. por quê? Porque daí tu vai começar a fazer isso e tu vai ver como tu vai te sentir melhor ao fazer isso e como aquilo vai ter gerando resultado positivo na tua vida. E aí, como tu vai percebendo que vai ter resultado positivo na tua vida, tu olha para aquilo e diz assim, agora faz sentido manter esse comportamento porque agora esse comportamento está me levando para o bem-estar mesmo. Então, eu estou atrelando conhecimento conceitual, técnico, com a aplicação. A aplicação me gera reforço positivo para o meu comportamento. Esse reforço positivo me gera motivação. Essa motivação faz com que eu queira repetir aquele comportamento. E aí, eu começo a realmente ter um hábito de cuidar do meu dinheiro. Então, percebe que existe toda uma construção. Não é do dia para a noite. hoje mesmo respondi uma caixinha e a pessoa me perguntou assim, é normal demorar? Claro! Porque tu não vai ver o reforço positivo da hora para a noite. Por isso que você tem que alinhar conceito com a aplicação. Para que tu colhe o reforço positivo. Para que tu tenha motivação para seguir. resumindo tudo que nós mencionamos, conhecimento por si só não é suficiente. Você vai precisar trabalhar os três pilares, atitude, conhecimento e comportamento. E por isso que você tem que ter, para ter alfabetização, um comportamento adequado. E para ter um comportamento adequado, tu tem que não entrar em ação. Não existe resultado sem ação. Sonho sem ação é apenas abstração. você precisa aprender e implementar. Aprender e implementar. Aprender e implementar. É isso que vai fazer com que você consiga tomar melhores decisões. Corrigindo os teus comportamentos quando você perceber isso que não estão te levando para onde você quer. Então você vai fazendo esses ajustes comportamentais. E aí sim você chega no sucesso financeiro. Sucesso financeiro pressupõe ter estes três pilares. Nutra na sua vida estes três pilares. E todo o conteúdo que eu faço aqui no Mais Que Finanças ele sem dúvida vai fazendo com que tu melhore a tua atitude. Então não deixe de consumir o Mais Que Finanças. Porque como eu mencionei é o que é mais difícil e é o que você tem que se expor mais para ir fazendo essa mudança gradual. Então toda vez que tu me escuta aqui você está se expondo para melhorar a sua atitude. Então siga fazendo. E compartilhe com mais pessoas para que a gente consiga melhorar e colocar aí a nossa contribuição tijolo por tijolinho para aumentar a alfabetização financeira de todas. Com isso melhorar o nosso bem-estar e melhorar a vida de todos. Enfim, espero que tu tenha tido boas reflexões a partir desse a partir deste episódio. Na semana que vem estamos aqui com mais conteúdo e talvez eu vou fazer um episódio sobre jogos. Vou ver aí qual vai ser a programação da próxima semana. Meu muito obrigada nutra sua alfabetização financeira nutra sua atitude seu conhecimento seu comportamento que você vai conseguir ter o seu sucesso financeiro entendendo que isso não acontece de um dia para a noite nem como uma fórmula mágica. É um processo de aprendizado de ação implementação correção e aí as coisas vão andando. Então passinho de cada vez um dia por dia e aí as coisas vão melhorando. Muito obrigada até semana que vem.